Pois é, aproveitando esse assunto, eu queria saber esse primeiro caso, né? Você estava trabalhando pela sua empresa ou estava trabalhando, tipo, por Ministério Público ou coisa parecida? Porque você pode ser um perito da acusação, você pode ser um perito do juiz, você pode ser um perito da polícia e você pode ser um perito da defesa. A gente chama isso de assistente técnico de defesa. Entendi. Nesse caso, você poderia ter pedido auxílio psicológico para conseguir lidar com isso? Qual desses tipos de, que você mencionou agora, trabalha para defesa, trabalha para o juiz? Qual desses tipos é fornecido gratuitamente? Como é que funciona essa questão do apoio psicológico? Olha, o trabalho de defesa, como trabalho de acusação, de assistente técnico de acusação de defesa, é aquele trabalho que você exerce como consultoria. Então, não é um trabalho seu, qualquer tipo de trabalho, que é muito bem é vulnerável, não é muito bem é vulnerável, a gente cobra muito bem, entendeu? A gente realmente ganha muito bem para isso. Então, se você estiver sofrendo por ser psicólogo, você vai conseguir pagar, entendeu? Você vai conseguir pagar. Mas eu não necessitei, não necessitei. Eu acho que o Gustavo Vilaic foi o meu grande psicólogo. Entendi. Eu não sei, a polícia, a polícia deve ter, né? Acredito que tenha, a polícia tenha psicólogos para isso, em que em um dado momento alguém recorra, que eu acho importante. É importante deixar claro que, em um dado momento, o próprio Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, ele prevê que você possa se recusar a fazer o trabalho, uma vez que você não se considerar, não só tecnicamente, mas por razão de informe íntimo a atuar em algum caso. E até a própria Defensoria Pública também pode fazer isso, né? Tem casos de Defensor Público que ele diz para o juiz que não pode defender aquele réu lá, aquele acusado que for, porque a acusação em questão, por exemplo, envolve um estupro de uma criança que tem a idade do filho de Defensor Público. Já bem isso aconteceu, entendeu? E é uma razão de forma íntima e tal. Então, eu poderia, suponhamos que eu tivesse sido indicado para ser perito do juiz, né? Que é quando você precisa se manter imparcial, e aí naquele momento você pode dizer que, olha, este caso eu não consigo pegar, porque eu não vou conseguir ser imparcial com razão informe íntima. Eu hoje, graças a Deus, pela maturidade de curida pelas experiências, eu já não consigo retirar todos os preconceitos normais do ser humano de mim. Porque o preconceito, preconceito tem que entender, preconceito é uma ideia preconcebida, né? Então, você já imagina que é isso. Isso é natural do ser humano, né? Estou falando daquele preconceito horrível de você associar uma pessoa, uma raça, um gênero a isso aí. É de uma ignorância absurda. Falando de uma ideia preconcebida do tipo, você está andando na rua, vem dois caras numa moto. É, você vai achar que é muito bom. Não vai achar que tem dois caras numa moto. É. Passando numa moto. É. Que não é. Que não é. E na maioria das vezes que tem dois caras numa moto passando, é só dois caras passando numa moto. Pois é. Já estive, já estive com a garota com uma moto, com um colega mesmo andando na moto. Entendeu? Entendeu? Mas assim, velho. Então, preconceito não dá de jeito, né? Você olha pra uma comida que está cheirando mal, você tem uma ideia preconcebida que é que ele está estagado. Sim. E às vezes, não é. Aquilo é uma comida exótica. Entendeu? Entendeu? Tudo tem que ser preconceito. Né? Então assim, o ser humano é inerente ao ser humano, né? O ser humano é ter uma ideia preconcebida de alguma coisa. Então assim, hoje eu já consegui retirar essas ideias preconcebidas que possam vir a atrapalhar ao trabalho. Eu sempre vou buscar fontes distintas de conhecimento e de opções pra isso. Mas aí por isso que é muito importante o trabalho da defesa. Porque se você estiver com um perito no juiz, você responde perguntas feitas pela população ou feitas pela defesa. Se você é imparcial, você não quer estar com os caras culpados, os caras são inocentes. Você só quer saber e responder o que é perguntado. Isso é um máximo de imparcialidade pra você conseguir se manter quando você assim está com o perito. O juiz, por exemplo. E aí o que acontece? Se está perito do juiz, é o perito da polícia, você tem que responder. Boas perguntas fazem muito valor. Se você precisa ter boas perguntas na curação, boas perguntas na defesa, você vai ter uma excelência que tal conhecer os treinamentos da Academia de Forense Digital? Se você tem interesse em investir na área de Computação Forense, então conheça os treinamentos que vão desde a formação iniciante até a avançada. Acesse AcademiaDeForenseDigital.com.br e conheça os cursos de formação relacionados ao mundo da Forense Digital. Bons estudos! Bons estudos!